Olá pessoal, boa noite, bem-vindos ao canal aqui. Eu estou com o Giovanni Freitas, ele é o treinador de programação do Banco Itaú e ele vai trazer para a gente aqui alguma tecnologia para fazer uma criação mais ágil de aplicações, né? Onde a gente consegue talvez encurtar um pouquinho de tempo aí com uma equipe mais enxuta, né Giovanni? Eu acho que até pode ser a questão de um full stack, digamos assim. Isso, exatamente. Então, Giovanni, pode começar aí e mostra o que você tem para a gente hoje. Beleza, deixa eu só ajustar uma coisa aqui rapidinho. Sem problema. Só um momento rapidinho. Beleza. Estão vendo bem aí? Deu uma travada, Giovanni. A minha tela... Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. A minha tela está aparecendo ou ainda não? Deixa eu ver aqui. Ainda não. Tá. É, mas aí depois o Rodrigo vai colocar, eu posso começar aqui. Tá bom, boa noite. A gente pode começar aqui. Léo, como o Léo falou aí, eu vim trazer aqui uma uma plataforma para ajudar a galera que que empreende aí, né? Principalmente quem está nesse meio de startup. Quanto mais ágil a gente for, quanto mais veloz a gente for, quanto mais rápido a gente conseguir entregar os nossos produtos. Então, o melhor vai ser para a gente, né? Então, hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma plataforma que eu já usei ao longo da minha jornada aí como desenvolvedor e mostrar como que utilizar essa tecnologia pode acelerar o processo de desenvolvimento de software não só de uma startup, mas qualquer empresa que trabalhe de tecnologia que utilize tecnologia e como isso pode ser muito proveitoso para as startups. Porque é um diferencial muito grande sempre estar à frente, né? De todo mundo aí sempre estar à frente sempre lançar produtos mais rápidos sempre lançar produtos o quanto antes quanto antes possível melhor, né? Aí o Rodrigo pode compartilhar minha tela aí não sei se já está aparecendo. É, ainda não apareceu a sua tela para compartilhar tente fazer de novo por favor Peraí Ah, tá Agora Já coloquei aqui Está aparecendo aí, né? Tá, agora já Apareceu tudo agora? Sim Bom, então como comecei falando aqui, né? Hoje a gente vai falar fazer uma apresentação aqui bem, assim bem rápida para introduzir o assunto Hoje a gente vai falar sobre como essa plataforma que eu vou mostrar aqui para vocês ela pode acelerar negócio de tecnologia, né? Para você construir aplicações muito mais rápido É... Assim, antes de começar a falar sobre o que o tema aqui e um pouquinho de mim, né? Eu vou contar primeiro falar primeiro o meu porquê aqui, né? O que que motiva até para as pessoas melhor saber quem sou eu Assim, hoje o meu objetivo é ajudar os programadores e as pessoas de programadores a se tornarem profissionais desejados pelo mercado para que eles possam criar suas próprias oportunidades Assim como eu quando comecei na na carreira de programação eu fui muito incentivado principalmente pelos meus professores e assim eu sou muito grato por tudo que eles fizeram para mim e acho que isso tudo que eles fizeram contribuiu para uma transformação muito grande da minha vida e aí compartilhar o meu conhecimento acho que é uma forma de eu também ajudar a galera que está começando que já está um tempo no mercado também a ir a ter as suas vidas também transformadas por meio da tecnologia e usar a tecnologia para transformar a vida de outras pessoas então isso é o que me motiva e atualmente eu sou o back-end coach no Banco Itaú eu trabalho ajudando a criar treinamentos dentro do Banco Itaú falando sobre tecnologias modernas para ajudar a acelerar o negócio do Itaú até porque uma empresa para ela crescer para ela se consolidar no mercado e se desenvolver cada vez mais ela precisa estar sempre à frente vendo quais são as tecnologias mais modernas a tecnologia de ponta apesar de que a tecnologia que eu vou falar aqui não é uma tecnologia que é utilizada lá dentro mas vocês vão ver que grandes empresas também usam essa tecnologia eu já trabalhei mais ou menos uns 5 anos como desenvolvedor de software full stack também cheguei a trabalhar dois anos com desenvolvedor mobile já trabalhei com empreendedorismo a comunidade Açaí Vale me incentivou muito a ser um empreendedor não ser só um programador não ser só aquele programador que pensa ali só no mundo dele só pensa em código mas um empreendedor que pensa em criatividade é assim aproveitar aqui é que assim eu sou muito grato à comunidade porque eu não era uma pessoa criativa não me considerava criativo e participar da comunidade da Açaí Vale me incentivou a ser mais criativo me incentivou a falar em público isso me ajudou a me desenvolver na minha carreira e isso é muito gratificante para mim e eu sou formado em sistema de formação me formei em sistema de formação pela UFRA não sei se tem alguém da UFRA aí mas eu me formei mais ou menos ali em 2016 e isso aqui falando de mim e falando da minha trajetória empreendedora rápido que eu ajudei a criar um aplicativo não sei se quem está assistindo aqui conhece que é o Açaí Pai d'Égua que foi um trabalho que surgiu em sala de aula e a partir desse trabalho de sala de aula a gente criou um negócio eu mais alguns amigos nós criamos um negócio que teve uma repercussão muito grande e foi uma escola para a gente apesar de que assim eu não sei como as pessoas são que estão aqui mas pelo menos eu quando eu estava na faculdade a gente estava muito naquele mundo de criar startup de criar aplicativo muito inspirado ali pelos cases da Easy Taxi Uber e tudo e assim a gente imaginava que a gente ia ter um retorno financeiro com isso e tudo mas assim não teve aquele retorno eu imaginei que eu ia ser Bebega e tudo paraense mas não foi como eu imaginei mas assim criar uma startup foi uma escola para mim eu aprendi muito sobre negócio sobre tecnologia sobre empreendedorismo isso acho que é uma lição muito grande mesmo que você crie uma startup sua startup não vá para frente não tem o sucesso que você crie que você imaginou o simples fato de você estar ali no dia a dia de uma startup vai ajudar você a aprender a como trabalhar em startup e quem sabe um dia você monta uma startup ou outra consegue trabalhar em uma grande uma grande empresa que tem esse pensamento de startup e aí aqui falando aqui antes de entrar aqui na tecnologia nem só de investimentos vive uma startup por que eu falo isso? porque muita gente ouve falar investimento em negócio plano de negócio modelo de negócio e tudo mas eu vejo pouco apesar de que eu não estou acompanhando tão de perto a comunidade e outras comunidades mas eu vejo pouco se falar de tecnologia sendo que para uma startup ela ser um sucesso ela precisa utilizar as melhores tecnologias ela precisa utilizar as tecnologias que vão acelerar o negócio então acho que é importante falar de tecnologia tecnologias que são utilizadas por grandes empresas aí aqui vou falar aqui sobre um caso da Dominos bem rápido apesar de que a Dominos ela já não é uma startup é uma empresa já consolidada mas não sei se todo mundo sabe mas a Dominos ela é a maior pixaria do mundo e conveniões aqui eu não acho a pixar a pixar lá da esquina de onde eu moro é muito melhor do que a da Dominos mas assim a gente não pode negar que ela é a maior pixaria do mundo por quê? porque ela investe muito em tecnologia ela pensa muito em automação de software em utilizar a tecnologia ao seu favor tanto é que a gente pode ver aqui esse aqui é um comparativo das ações da Dominos com grandes empresas de tecnologia Amazon, Apple, Facebook e Google e aí a gente pode ver que as ações da Dominos superaram essas grandes empresas e hoje a Dominos ela já diz que ela não é mais uma pixaria ela já é uma empresa de tecnologia que vende pixas então assim ela utiliza muita tecnologia ao favor dela e o que contribui para ela ser o sucesso que ela é hoje é utilizar automatização de software como eu falei é utilizar a tecnologia ao seu favor e hoje ela é uma das empresas mais transformadas digitalmente do mundo então aqui só introduzir esse caso aqui para a gente ver a importância da gente estar sempre atenado da gente conseguir utilizar a tecnologia ao nosso favor e aqui essa tecnologia que eu vou falar para vocês ela se chama J-Hipster não sei se vocês já ouviram falar mas é uma plataforma em que ela permite com que os desenvolvedores façam no mínimo ali essa é uma opinião minha mas que você faça no mínimo o dobro do trabalho pela metade do tempo quando você utiliza essa tecnologia você percebe que a sua produtividade no desenvolvimento de software ela vai lá para cima você consegue construir muito mais software em menos tempo desde que você saiba utilizar essa plataforma e aí ela ajuda a acelerar negócios de tecnologia até porque se você consegue produzir um software que normalmente você demoraria sei lá por exemplo você tem uma demanda para construir um sistema ou uma funcionalidade ali que você demoraria sei lá cinco ou seis meses e você consegue fazer isso em quatro meses ou até cinco meses você economizou um mês esse mês você poderia com os recursos que você iria utilizar naquele mês ali os programadores você poderia colocar esses programadores para fazer outras coisas ou então se você é uma startup você está começando você precisa fazer muita coisa então se você economizou um mês você consegue pegar essas horas desse mês e se dedicar para investir mais no seu marketing para investir mais e buscar mais investidores para investir e melhorar o seu produto então quanto mais você conseguir economizar o seu tempo é melhor principalmente se falando de empresas de tecnologia então aqui o que é importante a gente ter em mente que as maiores empresas do mundo elas são as mais produtivas a gente vê que a Google não é só um buscador não é só um mecanismo de busca não as maiores ferramentas de tecnologia que a gente usa de tecnologia que a gente usa são de empresas como a Google são de empresas como o Facebook como a Amazon a Amazon era uma empresa que vendia livros e hoje ela é referência em disponibilizar serviços em cloud então a gente vê que as empresas elas automatizam os recursos dentro dela e depois disponibilizam esses serviços para que outras pessoas possam também automatizar o seu trabalho ali dentro delas então o J-Hips é uma plataforma que acelera o desenvolvimento e a implantação de aplicações modernas e assim o que eu vou mostrar para vocês é que é mais para vocês entenderem o conceito mas assim também a gente vai ter um bate-papo aqui no final mas o importante é entender a estrutura do código gerada eu vou tentar mostrar bem rápido não tem como me aprofundar como a tecnologia funciona não é você pensar no código e tudo ali mas o importante é entender a estrutura e depois você vai estudando e vendo como aplicar e como usar essa tecnologia então antes da gente entrar aqui e falar um pouco mais do J-Hipster eu vou falar aqui de um problema de como foi para utilizar essa tecnologia no meu dia a dia e ver como é que ela funciona passar por alguns desafios utilizando ela é assim mais ou menos acho que em 2016 2017 eu já tinha ouvido falar do J-Hipster mas eu nunca tinha utilizado em um projeto real só há estudos e aí surgiu uma oportunidade de eu desenvolver um projeto pela federal junto com alguns professores de lá e aí esse projeto era um projeto muito complexo até hoje acho que foi um dos maiores desafios que eu já tive na minha vida imagina o desafio quando eu estava começando ali tinha acabado de me formar acho que não tinha dois ou três meses que eu tinha me formado e era um sistema muito complexo era comparado eu considero uma comparação de um sistema bancário e assim para construir esse sistema teriam que ser construído muitas coisas teria que fazer muita coisa e o time para construir era um time muito enxuto era um time de programadores praticamente ali que estavam começando tirando as pessoas que eram os líderes ali do projeto mas o restante da equipe eram pessoas que estavam começando e assim só para vocês terem uma noção existia um banco de dados muito grande desse projeto que eu chutando por alto eu imagino que deva ser mais ou menos acho que devia ter mais ou menos umas 50 tabelas no mínimo e aí imagina se tem 50 tabelas ali no mínimo para construir esse sistema são 50 crudes que vão ter que ser feitos então se são 50 crudes para ser feitos imagina quantas tarefas repetitivas a gente vai ter que fazer imagina ter que fazer 50 crudes um crude é igual basicamente quando a gente vai fazer um crude a gente faz ali o primeiro e tudo monta a estrutura do primeiro e faz um ctrl c e ctrl v e depois cria esse crude e vai só duplicando ali vai fazendo só alguns ajustes então a gente precisava utilizar uma ferramenta que automatizasse a criação de a gente conseguisse entregar esse projeto no prazo que era um prazo pequeno recurso é assim um recurso um pouco limitado e aí então a gente decidiu utilizar essa plataforma justamente porque quando você utiliza o de ripster você vai ver que você consegue dependendo da complexidade do seu crude ali se não for um crude muito grande com sei lá com 20 campos mais ou menos você consegue você consegue criar um crude até em 50 até em desculpa até menos de 5 minutos onde esse crude você tem o back end o front end toda a parte de segurança ali implementada utilizando você pode utilizar spring boot no back end angula no front end tudo isso pronto usável ali e aí a gente utilizou essa plataforma justamente para eliminar tarefas repetitivas principalmente na parte de configuração quem é dev sabe como é chato ter que configurar ter que iniciar um projeto ter que fazer várias configurações e isso acaba consumindo muito tempo da gente e aí a gente queria eliminar algumas tarefas como por exemplo fazer configurações testes automatizados imagina ter que fazer testes automatizados para todos esses crudes então a plataforma ajuda a automatizar essa criação desses testes ter que fazer APIs então como a gente ia utilizar tecnologias mais novas ali a gente ia construir APIs então o GRPC ele já cria toda disponibiliza essas APIs ali de uma forma bem segura só para quem for utilizar ali consumir esses serviços e aí ainda tem um outro problema que quando tem essas tarefas repetitivas que você precisa fazer e aí você faz manualmente há um risco muito grande de ocorrer um retrabalho então se há esse risco de ocorrer retrabalho e isso pode ocasionar lá na frente prejuízos para a equipe que está construindo o software porque você constrói algo aqui lá na frente você precisa refazer ou então você copiou alguma coisa errada você escreveu alguma coisa errada porque você estava cansado já de tanto ter que fazer a mesma coisa isso vai acabar gerando prejuízos para o projeto agora imagina quem está em uma startup você quanto mais você não pode perder tempo você não pode perder tempo corrigindo bug ou então tendo retrabalho isso vai acontecer qualquer empresa acontece mas quanto mais você puder evitar isso melhor e assim tarefas que não agregam valor para o negócio desperdiçam desperdiçando esforço gerando desmotivação e estresse nos devs então isso daqui essas tarefas que não agregam valor para o negócio que são muito repetitivo acabam desmotivando o time de desenvolvimento então para resolver esse problema existe essa é uma das soluções é uma solução assim que eu acredito muito que grandes empresas estão utilizando ela em seus projetos internos que é o J-Hipster que é justamente uma plataforma de desenvolvimento para você gerar desenvolver implementar rapidamente aplicações da web modernas aplicações mobile também e arquitetura de micro serviços que está crescendo cada vez mais então com o J-Hipster você pode criar micro serviços também construir aplicações que são resilientes aplicações performáticas que consegue escalar à medida que o negócio vai crescendo e aí o que é legal que o J-Hipster ele cria todo um front-end ali para você onde você pode escolher tanto trabalhar com Angular ou trabalhar com o ReactJS ou trabalhar com Vui então fica a gosto de cada um e aí se você quiser ah, quero trabalhar com aplicações mobile você pode utilizar o Ionic ou utilizar o React Native ou então o Flutter então você escolhe até para quem trabalha com desenvolvimento de aplicações desktop você com desenvolvimento de aplicações desktop você pode utilizar também ali o JavaFX e no back-end já você já pode trabalhar com Spring Boot para quem é a galera do Java aí né que está acostumado a trabalhar com Java você pode utilizar ou Spring Boot ou Micronaut ou Quarkus ah, mas eu não trabalho com Java eu vou poder utilizar o JRPster pode se você tem conhecimento em JavaScript você sabe como utilizar o Node.js você também pode utilizar o JRPster ou então se você está acostumado a utilizar as energias ali da Microsoft você pode utilizar o .NET Core com o JRPster e aproveitar tudo que ele tem para oferecer e aí outras outras vantagens né de utilizar o JRPster é que você tem implantação automática nos ambientes de cloud então imagina você tem que fazer todo o processo de construção de software você tem que pensar como é que você vai disponibilizar essa aplicação para o usuário quem está começando uma startup principalmente quem está começando a programar e quer montar uma startup é muita coisa para fazer e ainda tem que se preocupar com todo esse processo de deploy criar uma esteira de deploy automatizada onde você faz ali comita o seu código e já disponibiliza para o usuário ter que fazer tudo isso é muito trabalhoso e aí o JRPster já tem alguns recursos onde ele automatiza esse processo de você construir o seu código e disponibilizar esse código ali para o usuário para eles poderem utilizar para você conseguir coletar feedbacks muito mais rápido também que é importante para quem trabalha com startups então você pode automatizar a criação de pipeline ICD com Docker e Kubernetes também e ele tem suporte de implantação para os principais provedores de nuvem como a WS Ezra Cloud Foundry Google Cloud Heroku OpenShift e tem outros lá e assim ah mas por que por que utilizar o JRPster será que essa não é mais uma tecnologia que surgiu que a galera achou legal ali utilizar mas só que depois eu vou ficar sem suporte ou então a comunidade vai deixar de utilizar então para começar eu acredito que o JRPster ele só vai ser utilizado cada vez mais porque ele foi criado em 2013 então já tem mais ou menos oito anos então se fosse para deixar de existir já tinha deixado de existir é um projeto open source então quando é open source a tendência é que tenha uma comunidade ativa então se o projeto ele é open source ele já tem bastante tempo a outra coisa são mais de 600 colaboradores ativos são 600 colaboradores ajudando a evoluir a tecnologia então é praticamente uma empresa trabalhando ali para ajudar a melhorar essa tecnologia só para vocês terem uma noção no último mês nos últimos 30 dias foram feitos 149 mil downloads então foram 149 mil aplicações criadas com o JRPster nos últimos 30 dias então são mais de um milhão de aplicações mais ou menos criadas ao longo de um ano então isso mostra que é uma tecnologia que ela é forte que ela está crescendo que as pessoas estão utilizando e que vai ser utilizado cada vez mais mas o que me deixou mais seguro assim isso tudo que eu falei é importante mas quem criou o JRPster é um engenheiro da Microsoft e que ele já foi diretor da Spring Source quem não conhece a Spring Source ela é responsável por manter o projeto da Spring que é responsável pelo Spring Framework Framework Spring Boot que são tecnologias para quem trabalha ali no ambiente de Java e já conhece são tecnologias bastante consolidadas utilizando por grandes empresas quem usa o Spring é Netflix e Google grandes empresas utilizam e aí quem criou o JRPster ele já fez parte da diretoria ali da Spring Source então isso me deu muita segurança porque era uma pessoa que entendia muito de tecnologia então isso me deixou muito seguro e o que é legal é que você pode criar softwares prontos para produção como eu já falei e que não são aplicações consolidadas são aplicações que são escalável que ela consegue acompanhar o crescimento do seu negócio em que ela tem um alto desempenho e o que é o melhor são código de qualidade você consegue ali com o JRPster quando você utiliza ele você não vê código lixo tudo ali tem uma funcionalidade se tiver coisas por exemplo eu quero criar só um back-end eu não quero criar um front-end pode? posso eu quero criar só o front-end não quero criar um back-end eu já tenho um back-end eu posso com o JRPster? pode eu quero criar só uma aplicação mobile posso? posso eu quero criar só um microserviço eu não quero utilizar um banco de dados eu também posso então isso que é legal mas assim o que é interessante também mesmo que você não vá utilizar o JRPster nos seus projetos mesmo que você não vá utilizar para vender algum produto alguma coisa use pelo menos para você aprender aprender a criar bons códigos aprender a codificar a utilizar boas práticas de desenvolvimento de software é como criar uma arquitetura que é resiliente que é escalável que tem um alto desempenho porque eu quando eu comecei a utilizar o JRPster mais ou menos em 2015 ali quando eu comecei a estudar eu não sabia Spring Boot eu não sabia Angular eu sabia o básico de Java eu usava Java com JSF e também desenvolvia aplicações Android Android e aí eu aprendi Spring Boot aprendi Spring Security aprendi a trabalhar com Angular aprendi mais sobre front-end aprendi a trabalhar com exceções a trabalhar com APIs REST tudo com o JRPster porque eram coisas que eu não fazia cursos para estudar e tudo eu não gostava muito de fazer curso hoje eu já sou apaixonado por fazer curso mas antes eu só vi um conceito básico e ia logo metendo a mão na massa mas aí eu aprendi muito com o JRPster JRPster foi o mais e aí o que é legal é que você consegue ter métricas da aplicação você consegue focar mais nas regras de negócio e você pode utilizar para criar os seus MVPs muito mais rápido mesmo que você não use no seu produto final é uma decisão de cada time mas você pode utilizar para criar os seus MVPs você coletar feedbacks mais rápidos com seus usuários seu usuário deu um feedback você tem que fazer um ajuste então você já faz já faz um ajuste e aí sobe lá o código disponibiliza para o usuário e aí esse processo de feedback de evolução do seu negócio acaba fluindo muito mais rápido uma outra utilidade que a gente pode ter com o JRPster também é criação de POCs que são a criação de provas de conceito por exemplo eu quero vamos supor que você recebeu uma demanda de um cliente e aí esse cliente quer ver se você é capaz de atender aquela demanda e ele quer ver você pelo menos um prude básico de algo e aí você consegue com o JRPster criar um CRUD muito rápido e já disponibilizar para esse seu cliente potencial sei lá consumir a aplicação em qualquer lugar no mesmo dia e ele já fazendo o cadastro de algumas informações e tudo para ele ver o seu potencial e ver o que você é capaz e um outro tipo de POC que você pode construir eu trouxe esse exemplo aqui é um exemplo que eu peguei do próprio site da AWS não foi um programador qualquer que disponibilizou isso aqui foi um tutorial que eu vi no próprio site da AWS em que eles estavam ensinando como construir uma pipeline DevOps com a Amazon ECS e aí isso daqui eles queriam mostrar como poderia ser utilizada a infraestrutura da AWS para criar essa pipeline utilizando o Amazon ECS só que assim eles queriam mostrar no final depois de criar toda a pipeline uma aplicação real com back-end com front-end com a parte de segurança toda implementada eles não queriam pegar um código pronto eles não queriam criar demorar para criar todo o projeto eles aproveitaram utilizaram o J-Hipster e mostraram como criar todo o projeto do J-Hipster ali dentro do ambiente da AWS então é bem interessante esse material também e outro tipo de caso que você pode utilizar esse aqui é um exemplo que eu trouxe você pode criar qualquer tipo de produto digital qualquer tipo de produto para a sua startup não é só para criar MVPs não é só para criar POC esse aqui é um exemplo que eu trouxe do primeiro banco 100% digital dos Emirados Árabes Unidos ele foi criado utilizando o J-Hipster isso daqui foi eu estava vendo o Twitter lá do J-Hipster e aí um programador lá um desenvolvedor engenheiro sênior lá ele comentou aqui ele fez esse comentário eu usei até o Google tradutor aqui ele falou após dois anos e meio de trabalho árduo está quase lá J-Hipster foi usado para construir o banco corporativo em cima aqui do AKS e tudo aí ele estava agradecendo aqui a equipe do J-Hipster aí aqui tem a matéria falando sobre esse primeiro banco 100% digital dos Emirados Árabes então é um banco que tem que suportar uma grande quantidade de usuários e é um banco que eles estão criando para ser um produto que não vai ser só para o Emirados Árabes eles estão criando um produto que vai ser global então isso mostra como você pode utilizar o J-Hipster ao seu favor quem mais usa o J-Hipster não sei se vocês conhecem alguma dessas empresas aqui acho que essa aqui alguém deve conhecer a Google Heroku todas anônimas ninguém conhece ninguém conhece essas empresas aqui então essa informação está no próprio site do J-Hipster então todas essas empresas aqui elas usam o J-Hipster elas podem elas não quer dizer que elas utilizam no Google quer dizer que no buscador ali do Google está sendo utilizado o J-Hipster antes quando eu entrei nesse mundo da programação eu imaginava que as empresas elas só tinham aquele produto ali que a gente utilizava eu pensava que o Uber o único aplicativo do Uber era só aquele ali mas não tem sei lá deve ter milhares de ações dentro do Uber e são várias tecnologias ali dentro então a mesma coisa na Google Google acho que deve ter não sei chega a ter um milhão de aplicações ali mas deve ter milhares e milhares de aplicações lá dentro e algumas dessas milhares de aplicações é utilizado o J-Hipster assim como em outras empresas eu já vi até vagas para trabalhar no grupo Carrefour em que eles queriam pessoas que trabalhavam com o J-Hipster e assim uma coisa que eu esqueci de falar para vocês aqui o J-Hipster ele trabalha com todas essas tecnologias aqui você escolhe qual você quer trabalhar mas ele não engessa o processo de desenvolvimento você pode utilizar o J-Hipster só o processo inicial ali e quando você vai construir todo o código você não quer perder tempo com configuração nem perder tempo com crudes então você utiliza o J-Hipster para dar o start inicial ali para você economizar pelo menos um mês de desenvolvimento você pode utilizar o J-Hipster e o resto você segue desenvolvendo ali de maneira normal como se você nem tivesse usado o J-Hipster você nem precisa mais usar ele para fazer outras coisas você utilizou só para dar o start só para acelerar a criação do seu produto então basicamente aqui da parte teórica era isso que eu queria mostrar para vocês era só mais uma visão geral aqui que eu vou mostrar só um pouquinho de código aqui para vocês verem o que o J-Hipster cria o que ele gera e como ele funciona tranquilo Giovanni muito obrigado isso aí realmente você trouxe muita visualização para a gente do que tem para fora e realmente porque a gente e nossas dores que é como um POC uma equipe muito resuzida uma equipe enxuta às vezes a gente tem uma startup que é eu full stack o cara é tudo mesmo dentro dela e eu vou te dizer que praticamente eu aqui como um mediador tu me deixaste bem à vontade porque eu queria te fazer várias perguntas e tu já respondeste aí então ficou bem tranquilo vou ter que ser mais sucinto só tentar fazer um resumozinho o que eu vi que realmente tem maior vantagem e o diferencial de Rips é justamente que ele é um toolbox bem completo de repente tipo assim ele é uma ferramenta full stack o cara começa lá ele pode escolher o que ele vai trabalhar e já fica isso é bem legal e a outra vantagem que eu acho que já ajuda no caso que eu posso dizer que ele é um diferencial vantagem e deu para ver como é que ele acelera o desenvolvimento é justamente quando você quando lá no slide você colocou que ele está o foco na regra ou seja praticamente você vai fazer o seguinte olha a parte mais maçante que é o que estressa realmente o dev que é a coisa de código que é esse aqui e outra ele vai fazer só tipo assim ele já te ajuda muito então como até eu posso dizer eu realmente como você falou foram 149 mil downloads sim exatamente agora vocês 150 que com certeza vão baixar meu amigo porque eu quero fazer o teste para ver realmente como é que faz porque eu tive um desenvolvimento aí que eu fiquei foi 4 meses fazendo ainda algumas broncas ali e tudo mais quero ver realmente isso daí agora você falou também a possibilidade de fazer o mobile né cara realmente tem gente que está querendo iniciar nesse momento então por exemplo a gente teve acesso a um material onde por exemplo a Netflix cara no início dela porque ela é hoje é uma coisa assim absurda a diferença foi muito foi muito alta né tipo assim de qualidade então como a gente fala começa e o de risco já dá até a possibilidade de você vir com uma aplicação de qualidade como você falou todos os padrões todas as qualidades vindem no meio tanto mobile quanto desktop quanto web só tem uma coisa que eu gostaria de você dizer mais ou menos ou de repente até mostrar como é que seria essa configuração inicial para o computador né tipo assim como é que é a instalação coisa bem ampassando precisa se aprofundar se tem que ter alguma skill tipo assim a mínima para poder realmente conseguir desenvolver o início pelo menos e se ele tem algo parecido com os nuggets por exemplo assim do .NET do .NET porque eu sou meio Microsoft né então pego .NET .NET Core então a gente tem aqueles recursos externos que a gente pode baixar já praticamente uma biblioteca se ele tem essa possibilidade também e como você falou a questão do processo de deploy cara fantástico se ele já faz esse teste por aí é uma mão na roda sim show assim o que é importante né é importante você conhecer a tecnologia que você vai trabalhar por exemplo como ele dá da suporte essa aqui né deixa eu ver mais abaixo aqui se ele fala das outras tecnologias além das do Java aqui está aparecendo o site aí que eu estou mostrando está aparecendo tá por exemplo eu quero trabalhar com .NET Core então você precisa conhecer o .NET Core você precisa saber utilizar o .NET Core e precisa saber utilizar as principais bibliotecas utilizadas por exemplo eu nunca usei o .NET Core mas eu já trabalhei muito com Spring Boot então eu sei utilizar o Java eu sei utilizar o Spring Boot eu sei fazer um CRUD então acho que o mínimo que o desenvolvedor tem que saber é conseguir só saber fazer um CRUD utilizando a tecnologia por exemplo fazer um CRUD utilizando o .NET Core e saber criar disponibilizar serviços REST utilizando essa tecnologia no back-end e aí isso se ele quiser criar só o back-end que você pode aí se você quer criar uma aplicação full-tech você tem que saber utilizar já a parte do front-end e que você já tem que conhecer ali sobre o Angular ou então se você quer trabalhar com React conhecer sobre o React se você quer trabalhar com Vue você tem que saber utilizar ele você tem que conhecer as principais tecnologias e aí depois você vai estudando mais como é que o o J-Hipster funciona a estrutura dele o que é bem legal é que o site dele é muito completo acho que foi uma das melhores documentações que eu já vi em toda a minha vida do J-Hipster tem tudo aqui J-Hipster tem 5 minutos tudo aqui é incrível essa documentação é incrível coisas de teste aqui ambiente de desenvolvimento microserviços coisas de deploy também tem aqui algum lugar colocar em produção usando em produção monitorando dockerhub tudo tem tudo aqui tudo assim é isso que é bem legal tem uns vídeos também no YouTube eu não fiz muitos vídeos ainda mas pelo menos o básico o vídeo que demora mais ou menos duas horas em que eu mostro tudo assim como utilizar o J-Hipster como criar ali uma aplicação e tudo e assim sobre o que é necessário né no caso você precisa conseguir utilizar por exemplo se você vai trabalhar com .NET Core você precisa ter um ambiente favorável para rodar uma aplicação com .NET Core na sua máquina e aí tendo isso você só vai precisar instalar o Node se dá no T instalado e instalar o J-Hipster é aqui tudo no site tem a documentação falando aqui como fazer a configuração aqui explicando aí basicamente você precisa disso aí a outra coisa basicamente é isso e aí tem a opção se você não quer instalar por exemplo eu não quero instalar o J-Hipster na minha máquina a vantagem de você instalar o J-Hipster na sua máquina é que você consegue utilizar alguns recursos do J-Hipster como criar fazer o CRUD ali tudo pela linha de comando ou usar algumas outras coisas alguns outros recursos que ele tem mas se você não quer fazer isso tem essa plataforma aqui que é o Start J-Hipster que é uma plataforma online em que você vem aqui você cria o cadastro nela e aí ela possibilita que você crie suas aplicações tudo por aqui então você pode configurar inclusive aqui você vem em configuração aí você configura o seu GitHub que aí quando você cria um projeto aqui você tem a opção de ou baixar o Zip na sua máquina desse projeto ou então com que ele já já joga o código lá pro GitHub então você só coloca o seu GitHub aqui ou o GitLab em que ele já faz essa integração isso que é bem legal aí aqui eu vou mostrar bem rápido aqui como que a gente faz pra criar um projeto aqui utilizando essa plataforma é só vir aqui criar a aplicação e aí eu não vou criar uma aplicação aqui que eu já criei mas basicamente a gente vem aqui eu vou colocar em português pra ficar mais fácil de ver mas aqui diz aqui aqui está geração de aplicativo de Hipster você precisa preencher algumas informações aqui o seu GitHub se já estiver vinculado o seu usuário lá aqui você coloca o nome da aplicação vou colocar um exemplo só pra vocês verem aqui por exemplo Live vou colocar Live Live Startup nome da aplicação aí esse aqui vai ser o nome do meu repositório lá do GitHub Live Startup que eu vou colocar aqui que tipo de aplicativo você quer criar aí tem as opções eu quero trabalhar o monolito onde você vai criar o back-end front-end ali tudo junto uma aplicação full stack ou então eu quero criar micro serviços aí você só muda aqui mas por exemplo a gente vai trabalhar com o aplicativo monolito aí aqui as opções do lado do servidor se você vai trabalhar com Java aqui pra trabalhar com .NET Core você precisa vir aqui ter uma configuração que você precisa fazer a mais eu nunca fiz com .NET Core eu sei que dá pra fazer mas você tem que usar um módulo aqui do .NET Core também aqui módulos aí acho que deve ter alguma documentação falando aqui como utilizar mas eu nunca usei com .NET Core aí eu acho que tem que fazer acho que vai ter que fazer pela linha de comando mas aqui pra quem trabalha com Java o Node.js é a mesma coisa acho que tem que ser pela linha de comando aí aqui o nome do meu pacote aí por exemplo o que eu vou colocar br.com.startup aqui a porta que eu quero que rode a minha aplicação vou dizer que é 8080 isso aqui eu quero utilizar o de Hipster Registry isso aqui eu vou dizer que não aí o tipo de autenticação o que é legal você escolhe qual autenticação você quer trabalhar se você quer trabalhar ou com JWT ou então com a ALF 2.0 é recomendado utilizar o ALF 2.0 mas ele acaba criando algumas coisas mais complexas então pra quem tá começando acho melhor começar esse aqui pelo JWT depois que conseguir entender bem como funciona já cria um projeto com o ALF depois tem como você adicionar também a configuração mas aí eu nunca fiz isso aí o tipo de banco de dados que você quer utilizar eu posso utilizar tanto o SQL como banco no SQL e também se eu não quiser utilizar banco de dados eu vou dizer que eu quero trabalhar com SQL aqui o banco de dados que eu vou querer utilizar no ambiente de produção eu vou dizer que eu vou aqui mais postures aí no ambiente de desenvolvimento eu posso escolher um banco de dados diferente isso que é legal eu posso tanto trabalhar com H2 ou com o banco de dados que eu escolhi pra trabalhar em produção eu gosto de usar o H2 por questão de ajudar na produtividade eu acho melhor aí aqui algumas informações de cache pra ajudar a melhorar a performance da aplicação aí o tipo de gerenciador de dependência que eu quero utilizar pra quem trabalhar com Java é acostumado a trabalhar ou com Maybe ou com Perl eu digo aqui eu posso utilizar tanto um quanto o outro e aqui embaixo ele dá mais algumas opções por exemplo ah eu quero trabalhar quero criar um chat então eu vou utilizar o WebSoft eu vou usar a opção eu venho e uso o WebSoft ou então eu quero criar uma aplicação reativa eu quero trabalhar ali com mensageria eu venho aqui e coloco eu quero trabalhar com a parte Kafka ou então com buscas com buscas de alto desempenho e tudo aí eu posso trabalhar aqui com Elastic Search eu posso escolher essas opções aqui mas aí como eu não vou querer nenhuma dessa eu não vou marcar aqui o framework do lado do cliente que é no meu front eu posso usar aqui ou Angular ou React ou Vue aí se eu quiser utilizar uma aplicação criar aplicações mobile eu tenho que vir aqui pelo marketplace do J-Ripsy também e é uma outra configuração que eu acho que tem que ser pela linha de comando aqui ele me pergunta se eu quero criar um painel administrativo que aí nesse painel administrativo eu consigo fazer algumas configurações na minha aplicação é bem legal eu recomendo sempre criar com o painel administrativo vou mostrar depois aqui como ele funciona deixa eu só rodar logo a aplicação aqui que é o tempo que eu vou falando aí velho cliente é já deixa logo startando aqui é isso aqui que eu acho bem legal é que a opção de trabalhar com internacionalização por exemplo eu sei que eu vou criar um produto que não vai ser usado só no Brasil eu vou utilizar nos Estados Unidos e outros lugares aí eu habilito que eu quero trabalhar com internacionalização aqui o idioma padrão qual vai ser eu coloco aqui que vai ser o português aqui as outras opções eu quero que tenha inglês, holandês dinamarquês show eu coloco aqui e aqui as opções se eu quero utilizar algum framework de teste o Getter o Cumbia aqui eu vou dizer isso aqui para trabalhar com o teste de performance e pronto aqui já vai vir tudo isso aqui configurado imagina ter que fazer tudo isso na mão eu nunca fiz isso na mão espero nunca precisar ter que configurar tudo isso geralmente eu usava o de ripstool então quando a gente vai trabalhar em empresas já vem muita coisa configurada ali a gente basicamente precisa configurar algumas coisas na nossa máquina e rodar a aplicação e aqui tem a opção de gerar no GitHub e baixar como zip eu vou colocar aqui que eu quero gerar no GitHub e aí é que ele já está construindo toda a aplicação e aí ele vai jogar esse código para o meu GitHub e aí o GitHub é até mais fácil na parte de de time você consegue fazer o time trabalhar direto sim isso bem legal aí o time só vai lá e já pega o projeto já já começa a codificar já está tudo já está tudo integrado lá aí aqui aplicativo gerado aí se eu vier aqui nesse link aí ele já criou da minha conta que já está tudo vinculada aí ele mostra que foi criado aqui por um bot do Jhipster aplicação gerada com o Jhipster 14 segundos para vocês verem que não foi eu que coloquei isso aqui já estava o Jhipster que fez o linguagem aqui é bem legal aí aqui tem alguns códigos assim quando a gente olha tem muito código aqui cara mas se você fosse utilizar todas as tecnologias que ele tem você ia precisar fazer essas configurações aqui aí aqui tem algumas instruções que é bem legal como rodar a aplicação como baixar as dependências do back e do front algumas configurações aqui aí isso daqui é bom sempre dar uma lida também um readme ali né para ajudar é um perfeito cara aí aqui eu já rodei a minha aplicação aqui eu criei uma aplicação aqui que eu chamei mapa de startups coloquei mapa de startups então quando a gente cria uma aplicação com o de hipster ele já cria com tudo isso aqui entendeu já um dashboardzinho isso dashboardzinho aqui aí tem algumas instruções ó se deseja entrar utilize as seguintes contas padrões administrador ou usuário aí eu vou vir aqui ó vou entrar por exemplo eu vou colocar admin só que eu vou colocar uma senha qualquer vou tentar entrar ele não deixou erro de autenticação por favor verifique suas credenciais então o de hipster já fez tudo isso eu não precisei fazer aí eu vou colocar a senha correta agora aqui admin pronto loguei na aplicação então imagina só de ter que fazer isso aqui já é um trabalhão né já algumas horas já é algumas horas então o de hipster cria isso aqui só que tudo isso é personalizável aí por exemplo aqui que eu falei do idioma ó eu quero colocar aqui em inglês welcome java jhipster java hipster colocar aqui nessa outra língua que eu nem sei qual é já traduz tudo aqui pra gente entendeu isso aqui é top demais aí uma coisa que é bem legal por exemplo a parte assim uma parte que eu acho bastante chata na codificação quando a gente tá criando software é lidar com a parte de usuário eu acho que assim cuidar dessa parte de acesso eu acho que já é um padrão né então você ctrl v tem que ficar repetindo o código e aí é bom que o de hipster já cria tudo isso pra gente a gente não precisa se preocupar e aí a gente vem aqui por exemplo eu quero criar uma conta nova vou colocar um usuário novo aqui Giovanni que o e-mail vai ser Giovanni arroba e-mail uma cn aqui vou colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis um, dois, três, quatro, cinco, seis e aí eu vou cadastrar esse usuário deixa eu só tá não esquecer cadastrar o usuário o que é legal é que ele já tem o de hipster ele já tem uma configuração e que se você configurar lá seu servidor de e-mail quando o usuário cadastrar aqui já vai chegar um link pro usuário de confirmação de conta e aí esse usuário só vai conseguir logar na aplicação quando ele a conta dele ali então olha mais um tempo aí é economizado você já não vai mais precisar se preocupar com essa configuração só que aqui não tá funcionando porque eu não fiz nenhuma configuração aí se eu tentar logar com esse usuário aqui ó por exemplo Giovanni um, dois, três, quatro, cinco seis ele não vai deixar porque esse usuário não tá habilitado então tem a opção de eu habilitar esse usuário pra vir manualmente aqui por exemplo aqui no meu dashboard aqui eu posso vir aqui um gerenciamento de usuários aí tá aqui ó Giovanni inativo a data que ele foi criado e tudo aí eu só clico aqui ativo pronto agora eu vou conseguir logar na aplicação aqui Giovanni um, dois, três, quatro, cinco, seis e aí pronto loguei na aplicação só que aí eu já não consigo ver o painel administrativo porque ele já cria um usuário só tem o usuário administrador só ele consegue visualizar tudo ele tá com um perfil de administrador ali aí então quando a gente cria um usuário normal ele não consegue visualizar essas informações que são específicas pro usuário tudo isso a gente já configurou ali no código da aplicação aí aqui a gente tem um painel administrativo aqui a gente pode ver algumas métricas da aplicação threads em execução memória como tá a memória aqui aqui as requisições HTTP é quantas estão quantas já foram feitas é os endpoints requisitados aqui ó por exemplo lá foi feita uma requisição get pra esse endpoint um put pra esse endpoint aqui um post pra esse endpoint então tudo isso ele mostra aqui já vem tudo isso configurado aqui pra gente ficar acompanhando outro recurso bem legal pra quem trabalha é o swag que a gente usa pra documentar nossas APIs então ele já vem aqui ó já mostra os APIs tudo documentado por exemplo aqui ó a parte de conta é a cauta né que é pra gente criar um novo usuário então se a gente quiser fazer um get fazer uma consulta quiser testar o nosso endpoint deixa eu só fazer um teste a gente vê aqui teria como testar eu não vou mostrar porque tem outra parte que é mais interessante que eu quero mostrar sim sim mas só pra vocês entenderem o banco de dados aqui como eu tô usando o banco de dados de memória eu consigo me conectar ver o console do meu banco ó ver os meus usuários aqui do meu banco aí aqui tem a parte de perfil autorização ele trabalha também com o leak base não sei se vocês conhecem mas o leak base ele é uma ferramenta utilizada pra gente fazer o versionamento do banco de dados e aí isso é muito importante utilizar pra quando a gente trabalha com aplicações em que você tem um ambiente de desenvolvimento um ambiente de homologação um ambiente de produção em que você precisa que seu script o mesmo script que tá em desenvolvimento ele esteja no ambiente de homologação e produção eu já peguei um problema o script tava todo feito no ambiente de desenvolvimento e aí esqueceram de subir o script pro ambiente de produção isso numa grande empresa uma empresa assim que recebe milhões de requisição e aí o script não subiu né pro ambiente de produção e aí a aplicação quebrou então esse utilizar uma ferramenta como essa como o leak base né poderia ter evitado esse tipo de problema então aqui basicamente aí agora eu vou mostrar pra vocês aqui o que a gente faz pra criar um crude tem formas uma de comando vindo aqui utilizar o jhipster comando jhipster entity aí por exemplo o nome de uma entidade é como é que funcionam os crudes aqui no jhipster normalmente quando a gente cria um crude um crude ele é feito por uma tabela do banco de dados né então por exemplo uma tabela de contato vai ter um crude de contato onde eu vou criar a lei excluir e remover um contato então eu crio uma tabela de contato fazer o crude pra ele então o jhipster ele tenta trazer isso pro ambiente dele então você cria as entidades ali que são as entidades de dados e aí a partir dela você tem os seus crudes aí você pode fazer tanto pela linha de comando eu poderia criar aqui entidade de contato mas aqui eu não vou fazer aqui tem dessa forma a outra forma é você conectar direto num banco de dados por exemplo você criou todo o seu modelo de banco os relacionamentos tudo ali no banco de dados você conecta o jhipster naquela base e aí ele já gera todos os crudes a partir daquelas tabelas que estão no seu banco de dados então você não precisa fazer mais nenhum mapeamento nenhuma outra configuração aqui isso que é legal você já conecta lá ele já gera os crudes pra você show de bola e a outra forma é vindo aqui pela plataforma do jhipster online em que você vem aqui deixa eu ver aqui você tem uma opção aqui que é aqui ó entidade de design aqui entidade de design o jhipster ele tem uma própria linguagem que se chama ele chama de jdl que é essa aqui ó de hipster domain language que assim a representação dela é como se fosse semelhante ao modinho de relacionamento onde a gente mapeia nossas entidades do banco de dados e monta todos os relacionamentos ali deixa eu ver uma aqui que eu criei eu criei essa aqui ó uma uma entidade de design aqui pro mapa startup que é justamente pra essa aplicação que nós criamos e aí ele é como se fosse justamente como se fosse um modelo de identidade relacional como eu já comentei como a gente pode ver aqui ó por exemplo a gente tá criando um mapa de startups e aí eu quero mapear as startups e os membros que fazem parte daquela startup então eu coloquei aqui ó eu criei uma tabela no banco de dados vai ter uma tabela de startup que essa tabela tem nome segmento e descrição e que essa tabela de startup ela tem pode ter um ou vários membros né que são as pessoas que compõem ali a startup então esses membros ele tem nome e a função dele na startup aí como é que eu faço pra fazer essa modelagem aqui eu acho isso aqui bem semelhante assim um pouco semelhante né acho que ainda tá muito longe assim de se trabalhar com low code não sei se tu já trabalhou ou já ouviu falar mas com low code assim é um conceito de você utilizar pouco código né pra você construir aplicações só que a vantagem do Jhipster é que você algumas coisas você consegue modelar mas o código ele cria e disponibiliza tudo pra você customizar aí pra mim criar esse modelo de entidade aqui eu vim aqui o Jhipster tem essa linguagem ela tem essa IDE aqui que é toda online em que eu defino aqui entity startup né que vai ser o nome da minha tabela no banco também eu defino os atributos aqui nome que é string segmento string descrição aí eu crio essa outra entidade aqui também membro nome e função e aqui eu coloco relacionamento o relacionamento vai ser para muitos em que uma startup ela pode ter vários membros e aí justamente o modelo que ele montou aqui por exemplo se eu quisesse inverter eu posso criar relacionamentos um pra um um pra muitos ou muitos pra muitos e aí tudo ele ia desenhando aqui ele ia desenhando a medida que eu fosse personalizando aqui só pra vocês verem por exemplo eu vou alterar aqui eu vou colocar uma outra entidade aqui que eu vou falar aqui o nome qualquer job aí ele já colocou aqui ó job aí ele vai desenhando aqui a medida que a gente vai customizando aqui e mais embaixo a gente pode ter mais fazer mais algumas algumas configurações essa aqui de paginação ah quando eu for criar o front-end eu quero que o meu front-end ele tenha um scroll infinito né que é que nem como a gente costuma ver ele no feed do instagram scroll infinito então eu quero que seja uma paginação onde eu vou quero que ele este 10 elementos por página ou 20 elementos por página eu tenho como configurar por aqui eu tenho como fazer configurações tudo aqui nesse arquivo eu posso criar toda a minha aplicação todo o desenho da minha aplicação também por aqui deixa eu ver só mostrar um exemplo aqui pra vocês rapidinho acho que tem aqui em template se eu vier em template acho que é isso aqui monolito simples você vê aqui ó já tem toda a aplicação as configurações da minha aplicação os nome tipo as entidades e tudo aqui ó ele já monta aqui tudinho e aí eu só baixo isso aqui eu faço executo os comandos ele já cria toda a aplicação pra mim tem essa outra forma de criar aplicações também e aí voltamos show de bola eu até fico com pena tipo assim porque é muita coisa que tu tem pra passar pra gente é muita coisa pra gente absorver também só que a gente já tá dando uma hora já de live entendeu então realmente a gente não quer atrapalhar um pouquinho mais ou então a gente não quer se alongar muito mas cara muito bom realmente você mostrou pra gente uma ferramenta que faz uma coisa assim absurda no desenvolvimento no caso a gente curta muito tempo pra desenvolver e como eu te falei é uma coisa assim a princípio vou falar não vou falar simples mas a palavra eu queria dizer assim ela é bem intuitiva é bem tranquila mas cara é uma pena que a gente não consiga mais sim exatamente realmente cara é muito bom até porque por causa das startups como você falou a gente consegue fazer uma uma aplicação que é escalável e um POC muito rápido então isso a gente consegue fazer bem sim isso que é legal e assim ele é um tempo assim que não é muito longo mas tem um vídeo no youtube meu aproveitar só pra mostrar aqui rapidinho quem quiser se aprofundar mais e ver um exemplo completo criando aqui com o Jerry e tudo deixa eu ver aqui eu posso mandar lá na comunidade mas aí que fica mais fácil até eu procurar aqui seria interessante mandar na comunidade tudo que você puder porque a gente entra direto no canal e já vai te seguindo também então quem quiser pode ver isso aí se é só pesquisar Jerry Hips da Giovanni Freitas tem alguns alguns vídeos aqui vocês vão ver aí tem um vídeo que é mais longo demora de 2 horas isso aqui que é uma live em que eu mostro todo o processo de criação e tudo isso exatamente se aprofundar mais se aprofundar mais no tema ah legal Giovanni de novo cara muito obrigado pelo seu tempo e agradeço mais ainda do Açaí Vale ter contribuído pra tua carreira quando tu falaste tu tivesse muita empolgação visto que dava pra ser uma chegar a mais outros patamares cara é isso que Açaí Vale quer realmente ser entendeu uma digamos assim uma fomentadora de talentos de startups e de conteúdo principalmente sim sim exatamente e isso cara foi sensacional assim ter palestrado pela primeira vez né aqui na comunidade é é algo muito gratificante pra mim poder dar esse retorno porque muita gente contribuiu assim de formas só pra falar bem rápido aqui pra vocês eu confesso pra vocês que tinham pessoas assim na época tinham um conhecimento que pra mim era um conhecimento assim incrível faziam coisas pra mim que eu achava incrível e assim essas pessoas me ajudavam de graça e eu ficava cara como é que eu vou pagar esse cara por tudo que ele tá fazendo por mim entendeu era assim de verdade eram mentorias que as pessoas me davam que de verdade poderiam ser cobrado por uma hora sei lá 500 mil reais entendeu porque era um conhecimento que ia me ajudar no começo do meu negócio então aquilo pra mim era assim é incrível e poder estar contribuindo né poder dar esse retorno pra comunidade pra mim tá sendo muito bom e aí se alguém quiser saber mais sobre a plataforma ou então até pegar mais dicas sobre desenvolvimento de software ou então como fazer pra ter pra se destacar mais no mercado de desenvolvimento de software como se consolidar na carreira de programador é só me segue lá no instagram arroba fc giovani freitas que aí eu sempre tô compartilhando algumas dicas lá e aí é um canal também pra gente contribuir até porque eu respondo mais rápido pelo instagram do que pelo whatsapp tranquilo também o espaço aí muito obrigado a gente agradece muito obrigado então gente a gente vai encerrando por aqui como o giovani falou querendo mais algumas informações vão lá no fc giovani freitas né no instagram e vocês podem também procurar o açaivale que a gente pode ajudar no que for possível como já foi o giovani falou a gente tá aqui pra contribuir com vocês no que puder tá bom obrigado gente boa noite e até a próxima boa noite abraço tchau